Um casamento feliz não se acha, se constrói, é preciso estar disposto, casais, e eu deixei essa palestra para agora de manhã, porque muita gente acompanhando a missa, e é muito casal, e a minha sugestão é o seguinte, você que está acompanhando pela TV Evangelizar, você que está acompanhando pelo rádio, pelo Youtube, chama teu marido, chama tua esposa, chama os pretensos ao casamento. Para um casamento feliz é preciso trabalhar diariamente nesse objetivo, porém, o grande desafio é que muitos preferem trabalhar na construção de uma vida profissional, dar o enfoque no profissional, e se esquece do relacionamento. Por isso, há uma troca de valores. A família vai bem? Tinha uma campanha da fraternidade que perguntava, e a família como vai? Agora, nessa primeira, nessa primeira de hoje, que já é a terceira e a quarta, a pergunta vai ser sempre, a família vai bem? E as respostas nós, como ontem, vamos buscar na Bíblia, a equipe vai sempre me ajudar com os textos, e você vai pegar, se você não tem habilidade de mexer com a Bíblia, pelo menos anote, para depois checar. Eu já vou dizer, Romanos 12, 10, eu peço daqui a pouco. Voltemos ao raciocínio inicial, família perfeita e feliz não se acha, perfeita nunca teremos, feliz se constrói. É preciso estar disposto a trabalhar diariamente nesse objetivo, mas não errar o foco e achar que a construção profissional é mais importante do que a relacional. Correr atrás do vento. Tem famílias que vivem correndo atrás do vento, e não tem objetivo. Há uma insatisfação muito grande, mas a pergunta que tem que se fazer com sinceridade, quais são os motivos da insatisfação na família? É impressionante, porque nós temos que cuidar que sempre, não é totalmente negativo, mas é sintomático. Eu sempre quero subir de patamar. Eu sempre crio expectativas. É bom? É. Mas, esse crescer no patamar significa, eu sempre quero ser um pouco mais rico, ter sempre coisas melhores. A casa que tenho não está boa, eu tenho que ter uma casa com um quarto a mais. Ah, eu já tenho com um quarto, agora eu quero ter com piscina. Sempre você começa a aumentar seu patamar, e aquilo que você tem nunca te satisfaz. Você cria, também em relação ao outro, uma expectativa, que é a tua expectativa, não é a realidade da pessoa. Então você se frustra com a pessoa, você se decepciona com a pessoa. Porque você criou uma expectativa, além do que ela pode te oferecer. Isso, marido em relação a esposa, esposa em relação ao marido. Por exemplo, eu tinha uma expectativa de que nós, nessa altura do campeonato, estaríamos com uma casa própria, nós estaríamos com um carro bom, tem que ser do meu jeito, na garagem. Eu esperava que nessa altura, nós estivéssemos assim, assim, assim. Espera, expectativa de quem? Quem prometeu essas expectativas? Quem prometeu esse padrão? Isso frustra. E frustrando, você se decepciona com a pessoa. Mas a culpa está na relação, ou naquilo que foi criado? Gente, e é isso que está acontecendo demais. Se você perguntar, muitas das origens das separações, é não expectativas realizadas. É o padrão que se queria ter e não se tem, e a pessoa se decepciona. É impressionante porque, você vai dizer, e é bom pensar, casamento feliz traz status? Não. Infelizmente, na sociedade, não. Uma pessoa, um casamento feliz, ele não traz status. O que traz status? A pessoa bem sucedida economicamente. A pessoa bem vestida. A pessoa com carro. Top, 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 top das galáxias. Tem que ter uma casa, não pode ser uma casa qualquer. Tem que ter fachada. Tem que ter piscina. Tem que ter... Como é que chama? Edícula. Aí sim, você tem status perante seus amigos. A felicidade não dá status. Percebe como nós estamos mundanos? Mas qual é o valor do matrimônio? É a felicidade? Ou padrão de casa? Se não, a gente poderia mudar o rito. Na hora do casamento. Tá? Vai dia véspera de... Tá? Fulano. Infeliz. O que você vai oferecer para ela? Aí podia fazer um contrato. Ela também. Um contrato. Daqui a tantos anos, o que nós vamos conseguir? Então eu vou casar com o Flamengo. Não. Não é assim. Eu te prometo ser... Fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias de nossa vida. Oh, meu irmão. Oh, minha irmã. Conselhos. Isso aqui eu estou problematizando. E não é problematizando à toa. O que eu escuto no rádio e o que as famílias percebem é a mais pura verdade. Primeiro conselho. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Romanos 12, 10. De novo. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Qual o primeiro conselho que a Bíblia traz? Amar. Amor. O amor tudo resolve. Aquele lindo texto de São Paulo. O amor tudo suporta. O amor é paciente. O amor tudo espera. Filho, casa, você vende. Você não consegue pagar teu IPTU se você parcelou. Vai para Leilão. Amor é o fundamental no matrimônio. Padre, mas é tão óbvio. É. O óbvio não é tão óbvio para nós. Se não tem amor. O casamento não vai. Foi Jesus que disse. Amar. E amar. O diferente. Quando ele diz os inimigos. É amar o diferente. Nós vamos entrar nessa área. Por que o diferente? Porque são duas pessoas distintas. É impressionante. É o encontro de duas. Vem aqui. Um marido. Com uma carga histórica. Uma carga genética. Com seus traumas. Com suas expectativas. Com seus problemas familiares. Deste lado uma mulher. Com seus problemas. Com a sua carga genética. Sua hereditariedade. Sua referência de família. E os dois. Vem. Para formar uma só carne. Então meu filho. Também se aplica aqui. Amar. Amar o diferente. Se nós entendêssemos isso. O teu marido. Sempre vai ser diferente. Porque a história dele é diferente. Tua esposa. Vai ser diferente. Manias diferentes. Jeitos diferentes. Percepção diferente. Então é importante. Compreendemos que. Nós estamos falando de amor. Mas amor do diferente. E é impressionante. Que o amor. Ele não se esgota. Quanto mais se ama. Mais se aperfeiçoa no amar. Quanto mais se ama. Mais se aperfeiçoa no amar. Em Colossenses capítulo 3. Versículo 18, 19. Tem um texto. E mulheres não briguem comigo. É de São Paulo. Mas eu já. Mas no rádio. Eu já expliquei esse texto. Explico um pouco aqui. Vós mulheres. Sejam sujeitas a vossos maridos. Como convém ao Senhor. Vós maridos. Amai vossas mulheres. E não vos irriteis com elas. Falando lá. Está vendo como a igreja. A Bíblia é machista. Tem que se submeter. Sim. No contexto de Paulo. Era assim. Só que eu te pergunto. Se teu marido o ama. Está tudo resolvido. Eu sempre digo. Aquela oração. Padre. Eu quero um homem de Deus. Que não seja padre. Né? Homem de Deus. Eu quero um homem. Que me trate bem. Um homem que faz isso. Um homem que me. Que converse. Um homem que. O ideal. E também o do outro lado. Uma hora eu digo. Pede menos. Baixa a bola. Não fica pedindo. Sendo tão exigente. Por que não concentra a sua oração? Eu quero uma pessoa que me ame. Tudo mais vem. Se há amor. Tudo vem. Agora se não há amor. Meu filho. Vai precisar de muito rivotril. Vai precisar de muita terapia. Vai precisar de muita coisa. Demonstre. O amor. Alimente. O amor. Eu digo essas duas palavras. Porque nem sempre os casais estão dispostos a isso. Talvez a convivência desgasta. Talvez as circunstâncias levem a pensar diferente. Mas alimente. Demonstre. Mas eu tenho amor. Mas não demonstrou. Eu tinha amor. Não alimentou. Lembre-se. Morre. Casamento. Se a palavra é amor. Tem que ter romantismo. Romantismo. Será que é tão difícil? Será que romance é só uma coisa de filme? Surpreender a pessoa. Sair do aspecto, das coisas corriqueiras. Marido, seja romântico com a sua esposa. Esposa, seja romântico com o seu marido. O romantismo, o carinho, o zelo. Qual a última vez que você surpreendeu? E eu estou falando para quem de um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, vinte e cinco anos, cinquenta anos. Mulher. Qual a última vez que você fez algo que surpreendeu o teu marido? E estou falando de coisas simples. Não vai já pensar que é na vida sexual não. Botei uma roupinha toda. Não estou falando disso não. Isso também. A sexualidade faz parte do casamento. E negar a sexualidade é também um erro. Mas eu estou falando surpreender com aquilo que realmente vai dizer. Olha como ela pensou em mim. Qual a última vez marido que você surpreendeu a tua esposa? Com gesto, com atitude, com uma lembrança. Cuidado. Casamento não pode se tornar uma coisa chata e sem graça. Daí vai ser a convivência de duas pessoas. Cada um cumprindo o seu papel no dia a dia. Se você perder o amor, serão duas pessoas, será uma coisa chata. Puxa vida, tá... Ai meu Deus, sábado, quer um exemplo? Quer um exemplo disso? Vou dar. Sexta-feira. Sextou, vou com meus amigos. Sábado. Não vou trabalhar. Domingo. Ai meu Deus, vou ter que ficar em casa. Que chatice. Aguentar aquela cascavel. Ai meu Deus, vou ter que aguentar aquele sapo, aquele cara. Que não tomou banho, que ficou de cuecão lá. Que ficou de agasalho lá. Com aquela camiseta para cima, mostrando um bigo velho lá. Sem escovar os dentes, sem pentear o cabelo. Tá vendo? Peraí gente, domingo. Dia de acordar. De juntos fazer o almoço. E depois passear num parque. Depois de fazer alguma coisa. E levar o filho para jogar bola. Domingo devia ser um dia que a gente espera. Então você transformou o seu relacionamento em pessoas que cumprem os seus papéis. Não separam, porque separar hoje está caro. Chato. Obrigação. Porque faltou amor. Mas por que faltou amor? Porque você criou expectativas. Porque você tirou o teu coração dali. Porque você se frustrou, não com a outra pessoa, com aquilo que você queria para você mesmo. Isso é um ato de egoísmo. O amor é altruísmo. O amor é altruísmo. Se a gente olhar na Bíblia. Eu vou falar uns textos, vocês vão falar. Vamos ver se vocês acertam, acertam da onde que é. Faz um fundo musical romântico para mim, vai. Um texto da Bíblia. Isso, isso, gostei de ver, rapaz. Escuta aqui. Está escutando? Toca o tiro, sacristão. Olha para tua esposa agora, sei que está em casa. Marido, olha para a esposa. Como você é bela, minha querida. Como você é linda. Como seus olhos brilham de amor. Como você é belo, meu querido. Como você é encantador. Ah, com um só olhar. Meu amor. Como uma pérola do seu colar. Você roubou o meu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Padre, está isso na Bíblia, está. Aonde? Cânticos dos Cânticos. Cânticos dos Cânticos. Caramba, caboclo. Se na Bíblia tem isso, você não é capaz de falar isso para tua esposa. Vai para lá. Vai te catar. É cara. Ou coisas assim. Perdeu. Perdeu o romantismo. Perdeu o amor. Perdeu a sensibilidade. Cântico dos Cânticos. Se você quiser anotar. Cânticos. Capítulo 1. Versículo 15 a 16. Cântico dos Cânticos. 4, 9. Todo o texto é maravilhoso. Segundo. Está claro isso? Amor. Se tem algo que você tem que rezar no casamento, é amor. Segundo. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Então, só voltando. Se você se decepcionou com a pessoa. Se você se frustrou com a outra pessoa. Eu te pergunto. Você se frustrou com o que ela é. Com o que ele é. Ou o que você criou para você mesmo em relação ao outro. Cuidado. Falei. Amor. Romantismo. Surpreender. Gente, como é importante a gente ser surpreendido. Sair do corriqueiro. Não deixar a casa ser uma coisa chata. Uma coisa. Acredite em mim. Sem graça. A casa não pode ser chata sem graça. Segundo conselho. Mateus 7, 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Repita por favor. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. No matrimônio, a palavra de Deus, e aqui é claro, está claríssimo que está falando de família. Não pai, está falando da vida espiritual, mas logo depois vai falar da casa sobre areia. Nós temos aqui rocha, que dá sustentação. A rocha que faz barrar as ondas revoltas. A rocha que dá firmeza na nossa vida. A rocha que está em torno de Cristo, que é um porto seguro para todos nós. O que nós vemos, é que a família está institucionalmente fragilizada. Aquilo que é amor, aquilo que antes estava voltado para o outro. Gente, quando o teu foco está na pessoa, o seu movimento é em relação à pessoa. Escuta o que eu estou te dizendo. Mas quando você tira o olho da pessoa e começa a olhar para outro, para outra. As paixões ardem. Vou repetir. Você tem um carro. Que carro vocês têm? Diga lá. Teu carro está bom. Mas se você for numa concessionária, se você for num revendedor e começa a ver outros carros, você olha para o teu e fala, o meu é um pangaré. Meu carro. Se você está com o seu marido, está com a sua esposa e o olhar. Eu não estou falando que a gente aqui é cego, gente. Pelo amor de Deus. Não estou falando que não existe gente mais bonita do que teu marido, gente mais bonita do que tua esposa. Mas a partir do momento que você começa a tirar o olhar da pessoa, o olhar foco, o olhar amor, o olhar dedicação, o olhar construção e sonhos, teu marido vira um pangaré. Ele nunca, como é que é o nome daquele gato do rimen? Ele era o pacato e depois ele... Gato guerreiro. Gato guerreiro. Teu marido vai deixar de ser o gato guerreiro e vai ser o pacato. Tua mulher vai deixar de ser a gata, para ser a pacata. Então, onde está teu olhar? São Pio de Petreutina sempre questionava. O teu olhar está em Deus? Uma alma dividida. Se destrói. O que é que divide um casamento? Primeira coisa, o olhar. Onde você está olhando? Onde você está focado? O que une por um tempo, por um certo tempo, a gente tem que entender, é a perspectiva de sonhos juntos. Mas quando? Para para pensar. Aquele relacionamento nunca está produzindo nada. Nunca se abre para filhos. Cuidado. Quando um casal não se abre para filhos, podendo e não tem, podendo ter e não tem, a pergunta é por quê? Alguma coisa existe. Uma coisa é quem quer ter e não tem. Quem não pode ter. Mas um casamento que se fecha em si mesmo, tem que se fazer uma pergunta sincera. Por que não se abre? Qual é o grau do egoísmo? Qual é o grau do fechamento desse casal? Filhos, casa sobre a rocha, uma união que é estabelecida apenas para fugir da solidão, não se sustenta. Você não pode. Eu quero um homem para não dormir sozinho. Eu quero uma mulher para não dormir sozinha. Eu tenho medo da minha velhice. Espera. Isso são todos princípios egoístas. A casa sobre a rocha. Eu dizia, a casa sobre a rocha é respeitar o diferente. São duas pessoas que vêm com histórias distintas. Que vêm com pensamentos distintos. Com coisas hereditárias, genéticas, visão de mundo. São duas pessoas que devem buscar a maturidade juntos. A maturidade do amor, ela não acontece automaticamente. Não é uma questão de justa posição. É a construção do casal. Famílias distintas, histórias distintas, educação distinta. Portanto, são duas pessoas que se arriscam a unir juntos e formaram uma família junto. Como que se consegue? Primeiro, conhecendo as diferenças. Porque ontem eu falei tanto do namoro. Falei tanto da pastoral. Falei tanto do conhecimento. Primeiro, acolhendo as diferenças. Marido, se você quer ser feliz no teu casamento, acolha a diferença da tua esposa. Esposa, acolha a diferença do seu marido. Tenham conversas múltiplas. Abra seu coração. Supere as divergências. A vida profissional é importante. Mas cuide o patamar, o padrão, que você quer conquistar. Se esse padrão, é a coisa mais importante na sua vida. cuidado com quem você se compara. Lembre-se, a felicidade, para nós cristãos, deveria ser o status maior. e não os metros quadrados, e não os metros quadrados construídos da sua casa. Pense, uma casa conquistada sobre a rocha, sobre a questão dos filhos. eles vêm, mas eles não vão segurar teu casamento. E um casal que se esconde, eu estou com você por causa do filho, da filha, é porque você é um tremendo, tremendo, covarde. Eu disse no rádio esses dias, a mulher, meu Deus do céu, aquela mulher que sofre, marido com uma dificuldade muito grande, nunca construiu nada na vida. Ela trabalhando, trabalhando sozinha, cuidando de idosos. Ela comprou uma casa, tem filho, fez tudo sozinha, e o marido lá, vai e volta, vai e volta, e quer, não quer, quer, não quer, eu na hora já tinha uma palavra para dizer para ela, minha filha, bota para correr. Mas aí eu falei, escuta, deixei ela falar, 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 anotei, parei, e disse agora você, fui para o intervalo, voltei e falei, agora você, para, você vai escutar eu contar, eu vou repetir tudo o que você me falou. E falei, 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 essa é você, o que você quer fazer? Ela falou, já sei, às vezes a gente precisa, eu dou um conselho, fala para todo mundo, viu, não conte para os outros, as mágoas que você está passando, só se você tiver um amigo fiel, alguém, um confidente, mas alguém de anos, provado, no fogo, porque senão vira fofoca, conte para Deus, do mais, pega teu gravador e grave, é verdade, faz uma experiência para você ver, eu tinha a maior dificuldade, eu tinha a maior dificuldade, de me ver na televisão, eu, tinha a maior dificuldade de me assistir, de me ouvir, foi um trabalho meu, a gente não gosta né, a gente não tem uma dificuldade, mas eu aprendi, por que que eu estou dizendo isso? Chega, grava você mesmo, não manda para ninguém não, vai mandar no grupo do WhatsApp, é errado né meu filho, e depois, senta, e se escuta, você vai ver as coisas que você fala, você vai se enxergar feio, ou realista, eu diria isso, quando você fala, aí, ela disse, mas eu não quero que meu filho, cresça sem pai, eu falei, epá, sem pai ele não vai crescer, você vai criar seu filho sem marido, mas ninguém deixa de ser pai, ninguém deixa de ser, não pá, o senhor está falando da convivência, mas, para conviver brigando, para conviver se degladiando, o grande problema, e aqui começa, são os projetos que nós fazemos, o foco que nós perdemos, com muita facilidade, nós queremos trocar as pessoas, aquelas pessoas, aquela pessoa que foi, companheiro, companheira, foi a pessoa que eu amei, e eu não amo mais, porquê? nunca se perguntou, ah, o amor acaba? não, o amor não foi alimentado, o amor acaba? não, você mudou, sua perspectiva, isso é ruim, depende da perspectiva, depende, se for porque você, era casado, e quer viver uma vida, de solteiro, de solteira, é galinhagem, você quer ter uma vida, de solteiro, de solteira, é porque você está, vivendo uma fase, de adolescência, na fase madura, então, coitado, do outro cônjuge, porque ela não está, acompanhando, ele não está, acompanhando, mas porquê, que você não se pergunta, cadê minha rocha? Cadê minha rocha? Aí a pessoa sai, apronta, Eclesiástico, capítulo 5, que eu tenho batido, não vamos ler não, porque é cumprido, mas quem acompanhou no rádio, viu, não saia com mulher imoral, não saia com prostituta, porque você vai, essa tua loucura, vai te levar a morte, aí a pessoa sai, apronta, perde dinheiro, tudo que construiu, aí depois, quando pega, sei lá, uma doença, quando pega o negócio, volta para casa, quem vai cuidar? desculpe a palavra, a tontinha da mulher lá, vem um homem lá na cadeira de rodas, se babando todo, vem lá com, sei lá o quê, sífilis, vem lá com não sei o quê mais, vem lá com derrame, vem lá, aí quem vai, quantos eu vi isso? quantos? os que casam no Senhor, e aqui estou falando de um casamento cristão, é que eu problematizo e volto, tem que ter alguns pontos comuns, um deles que não pode faltar, é Deus, um sonho comum, um casamento cristão, um casamento santo, um casamento que ama, um casamento que perdoa, um casamento que escuta, um casamento que tem proximidade, por quê? o casal vai ter que enfrentar problemas entre eles, e problemas em relação a, aos filhos, e se seu filho ficar gravemente doente? e se seu filho infelizmente morrer? e se sua filha ficar grávida antes da hora? e se de repente vem um desemprego? o que é que vai sustentar esse casamento? a cama? sinceramente, não é a cama que sustenta, não é a cama que sustenta, sexo não sustenta isso, falando abertamente rasgado, tem que ter outros elementos que são rocha, infelizmente acontece, olha na covid, até as tragédias, qual é a rocha que vai levar o casal a passar por esses problemas? qual é a rocha? você vai, não responda rapidamente que é Jesus, sim, temos certeza que é Jesus, mas, Jesus e, os valores de Jesus, marido não vem pronto, esposa não vem pronta, filhos não vem pronto, nem com manual, família não vem pronta, tudo se constrói, mas você está disposto, disposta a construir uma família, em Deus, você está disposto, a colocar elementos sólidos, meus irmãos, eu diria assim, a rocha, o alicerce, a sustentação, é importante, mas e as paredes de uma casa? nós estamos voltando ao texto, por favor, volte lá, leia de novo, rapidinho, todo aquele, que ouve as minhas palavras, e as põe em prática, será como um homem prudente, que construiu a casa, sobre a rocha, a casa é sobre a rocha, Jesus, e as paredes, erguidas, tijolo a tijolo, no cimento do amor, a rocha é Jesus, as paredes precisam de cimento, tijolo a tijolo, no cimento do amor, na arte da comunicação, resolvendo as diferenças, resolvendo as diferenças, meus irmãos, você é uma união de famílias, eu diria, marido não vem pronto, mulher não vem pronto, filhos não vem pronto, a única coisa que vem pronto, na família é sogra e sogra, esse vem pronto, e você sabe que juridicamente, você já foi, vamos dizer que você separou do teu marido, sogra, nunca é ex-sogra, juridicamente, é verdade, juridicamente existe ex-cunhados, mas juridicamente, nunca, estou falando sério, não existe ex-sogra, ex-sogro, é um grau de parentesco permanente, eita peste, amar, o seu sogro e sua sogra, amar, isso é mandamento de Deus, ora, ou o mandamento de Deus, é para tudo ou é para nada, não estou dizendo ser coleguinha, mas meus irmãos, se dentro do casamento, você quer construir a casa sobre a rocha que é Jesus, e todos os valores, e você, acredite, se você começar a desprezar teu sogro, tua sogra, você está trazendo um problema dentro de casa, porque para você é sogro, para ela é mãe, é pai, para você é sogro, para ele é mãe e pai, e amor de mãe e pai, é diferente do amor conjugal, e você não tira, é impressionante, os três deveres, vamos dizer, os três aspectos importantes, primeiro, tempestade, virão, fundamento, é necessário, paredes, são importantes, e o teto, a oração, porque a oração é escudo, e quando as tempestades vierem, só uma família que tem um teto, fortalecido, dos anjos e arcanjos, movido na oração, é que pode rechaçar, os raios, fulminantes, a vida, de cada um, a minha sacerdotal, a sua de marido, a sua de esposa, é feita de escolhas, mas eu não tive escolha, mentira, eu fiquei quase uma semana, pregando isso nas missas, você tem escolhas, mas é naquele, teve, a escolha sempre é nossa, pode existir, atenuantes, e agravantes, mas você fez a escolha, você fez a escolha, de casar, você fez a escolha, de ir para a putaria, você fez a escolha, de a sua vida profissional, ser a mais importante, você fez a escolha, de ir para as drogas, você fez a escolha, para ir para o alcoolismo, você fez a escolha, com atenuantes e agravantes, mas a escolha, é individual, desculpas, não resolvem problemas, a desculpa, é a mesma coisa, vou dar um exemplo, existe um problema, e você desculpa, você inventa desculpas, vou dar um exemplo, que não é muito bonito, mas ajuda, é como alguém, que está com câncer, tomar aspirina, não vai resolver, malemá, vai tirar a dor, malemá, às vezes, nós estamos com câncer, dentro de casa, e nós ficamos, com desculpas, tomando aspirinas, paliativos, mesmo porque, a verdade nunca liberta, segundo, não tem como ter, a família, como uma rocha, sempre culpando o outro, é impressionante, porque, deixa do jeito que está, vamos ver como fica, não é uma medida, de uma casa sobre a rocha, porque você está procrastinando, vamos ver o que vai dar, você está só adiando o problema, você está fazendo, a opção errada, Jesus já foi claro, em Mateus capítulo 7, 13, a porta estreita, não é larga, quando você vai construir, tem várias pessoas, que estão me acompanhando, é mais fácil, você fazer, menos custoso, se fazer uma casa rápida, sem muito alicerce, gasta-se muito com alicerce, o senhor sabe disso, não sabe? Esse santuário, ele tem um rio embaixo, e foi construído, com alicerce, tão forte, nós temos problema de telhado, até hoje não resolvemos, não sei, a gente precisa, mandar benzer, mais problemas de alicerce, nós não temos, quando você vai construir uma casa, a gente é louco, para ir logo, para pintura, e para os adereços, é a parte mais gostosa, mas a gente tem que entender, que o fundamento, é o mais importante, então, se hoje, teu casamento, está ruindo, quais são os fundamentos? Nós estamos vendo, infelizmente, Petrópolis, agora, recebi também, nessa manhã, lá de Rondônia, uma cidade, também com chuva, como é importante, o alicerce, e eu pergunto, quais são os alicerces, que você tem? a estrutura familiar, que não tiver um bom alicerce, uma família estruturada, na primeira ventania, racha, na primeira tempestade, vai a ruína, queridos filhos, é impressionante, porque aquela história, a gente assiste um filme de romance, eu falava, no final é assim, dá a impressão, casaram, e ficaram felizes, para sempre, filme de final feliz, está tão difícil, fazer um filme de final feliz, que agora eles criaram série, é, está tão difícil, terminar um filme, com um final feliz, que agora é série, porque o drama é mais sério, assim também, talvez a gente não consiga, num primeiro momento, um final feliz, mas a gente precisa acreditar, que tem outra parte, dá para continuar, dá para seguir, Tiago capítulo 4, versículo 9, Tiago capítulo 4, versículo 9, fala exatamente, de um grande, ataque, que a família sofre, duas instituições, que o inimigo, sempre quer atingir, família, igreja, acredite em mim, duas instituições, alvo, principal do diabo, família, igreja, Tiago capítulo 4, versículo 3, terceira, conselho para a família, 3 ou 9? Tiago 4, 7, não sei se eu falei errado, Tiago 4, 7, portanto, obedeçam a Deus, e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês, escuta de novo, portanto, diz só um minutinho, família, quem é casado, escuta, mais uma vez, portanto, obedeçam a Deus, e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês, obedeçam a Deus, essa palavra obedecer, ela é muito mal interpretada, mas obedece, Jesus foi obediente, Nossa Senhora foi obediente a Deus, e a gente não quer ser obediente a ninguém? A gente não aceita, nós estamos caindo numa situação generalizada de anarquia, hedonismo, obedecer a Deus, será que isso é tão difícil? resistir ao diabo, ele foge, quem obedece a Deus, o diabo não vem, não se esqueça, diabo é um cão amarrado, ele não morde as visitas, só se a visita for lá perto da, da onde ele está amarrado, se o inimigo, se o inimigo hoje, está dentro de casa, é porque você colocou ele lá dentro, o inimigo, ele ataca o relacionamento conjugal e familiar, o inimigo se deleita, em ver uma família destroçada, o inimigo se deleita, em ver gente com paixões ardentes, que eu falei no rádio, teve gente muito que riu, meu Deus, problema do baixo ventre, no Nordeste fala muito disso, eu não sei meu filho, nós temos duas partes do corpo, a de baixo e a de cima, tem mais órgãos, para cima, do que para baixo, mas os de baixo estão ganhando, é um fogo, que Deus o livre, não é verdade meu filho, para para pensar, bota uma régua, tem mais órgão para cima, do que para baixo, mas os de baixo estão ganhando, é um prazer, ver a família destroçada, e o que que ele coloca dentro da família, você acha que ele coloca o quê? Eu já falei o que Deus coloca, a proposta de Deus, o inimigo, primeira coisa que ele coloca, ciúmes, ah não padre, mas ciúme é positivo, uma ova, nunca ciúme será positivo, padre, mas quem ama a cuida, quando a gente, vai lá, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, fala que me ama, só que é da boca para fora, volta de novo lá, o Caetano Veloso, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, a gente cuida, a gente zela, ciúme é negativo, zelo é positivo, o ciúme, aqui eu não vou fazer um tratado do ciúme, ciúme é posse, ciúme no mínimo é posse, é meu, orgulho, é o inimigo que está dentro da tua casa, colocando, discórdia, você acha que vem de onde a discórdia? olha lá para o pai no paraíso, Adão e Eva, egoísmo, falta de entendimento, indiferença, gente a palavra indiferença, nós devíamos dar mais atenção, indiferença, e isso vale, para todos os aspectos, não é só no casamento, a pessoa chega para mim, me conta uma coisa, e eu sou indiferente, ah, legal, espera aí, a pessoa está contando um problema, a pessoa está partilhando uma dor, e eu falo, legal, é um sinal terrível, uma indiferença, tipo que o que você está me contando, bulufas, eu ela quero saber, a pessoa chega em casa, cansada, tem que partilhar muito, e aquela história, porque a mulher, a mulher não trabalha, ou cabeça de jegue, não trabalha, ficou o dinheiro lá, limpando, arrumando cama, gente, fazer comida, todo dia, para para pensar, meu filho, todo dia, ali no fogão, e limpa o fogão, e lava a panela, fique, eu queria que um homem, ficasse, uma semana, dentro de casa, cozinhando, uma, semana, vai botar fogo na casa, eu escutei, eu sou meio cego, mas eu não sou, não é questão, de botar fogo na casa, gente, é difícil, são os mesmos serviços, e faz aquela comida, e bota, e é panela, e faz o arroz, e faz o feijão, e tem que pensar na mistura, e tem que mudar, porque não pode ser sempre a mesma coisa, põe na mesa, chega o estroglodita lá, dos fios mal educados, vou para a televisão, aí fica lá, cinco minutos, uma manhã inteira cozinhando, cinco minutos devorando, e vão tudo soltar uns pum lá, para não ser aonde, e fica, quem? a mulher, para recolher, não é capaz, de tirar uma xícara, para botar na pia, lavar, limpar, aí, mãe, estou com fome, vai a garrafa de café, mãe, estou com fome, vai a janta, ah gente, e aí a pessoa quer falar, mas você não trabalha, você não sabe o que é trabalhar, eu chego de, à noite, eu estou cansado, eu quero tomar minha cervejinha, eu quero deitar no sofá, estou mentindo? não, padre, o senhor é dramático, não, eu só estou exagerando um pouco, se não deveria exagerar mais, discórdia, indiferença, não enxerga, o que a outra pessoa faz, não enxerga, delicadezas, do amor, quem é que faz isso? diabo, aí você fala, então é culpa do diabo, não, não é culpa do diabo, não, sou eu que sou receptáculo dele, a culpa é minha, eu tenho a opção de ouvir o diabo ou Deus, então não vem me dizer, tudo que eu falo com o diabo, tem gente que fala, então padre, aí ó, gostei dessa, porque essa é a culpa dele, eu não tenho culpa, uma ova meu filho, quem é que mandou escutá-lo? você é receptáculo, você que escutou, se tomou a decisão errada, você foi receptáculo, você é o influenciador do diabo, se existe influenciador de Deus, voltando onde? O inimigo vai se deliciar, implantar o joio onde quiser, pois bem, se assim não é, obedecer a Deus, o antídoto, ir no essencial, colocar Deus no centro do matrimônio, pedir a Deus ajuda no casal, pautar o relacionamento na palavra de Deus, pautar as conversas de um casal, em valores de Deus, isso pouco acontece, diante de uma discórdia, queria ver um casal fazer assim, estão com problema, vamos ver o que a palavra de Deus diz para nós? O que? Um casal, está com um problema, chega num momento que não há solução, vamos ver o que Deus diz para nós, padre, mas eu não sei fazer isso, ô meu filho, pede para um padre, não sabe olhar a palavra de Deus, vai no Google, vai no verbete, ué, eu ia até falar no final da Bíblia, está cheio aqui, dá um croze, aqui ó, está cheio de verbetes, mas vai no Google, põe lá, você vai achar, nós usávamos, o que eu acho o melhor livro, é a concordância bíblica, mas hoje está mais fácil, mas eu queria ver um casal, ao invés de ir mandar o outro, não sei para que lugar, para os quintos, não sei de onde, antes, vamos ver o que Deus tem para nos dizer sobre isso, isso é um casal cristão, colocar Deus no centro, colocar a palavra de Deus no centro, quarto conselho, Amós, eita, Antigo Testamento, estava início, capítulo 3, versículo 3, enquanto eles vão demorar um pouquinho, sou livre, quero ser livre, Amós 3,3, Mais uma vez, Bom, falando de cura, lançamento do novo livro, que quer dizer que é o poder da cura, lançamento hoje, está quentinho, aqui, como que eu posso adquirir, você encontra nos produtos que evangelizam, pode adquirir agora, não é? Você pode fazer a sua aquisição agora, você pode, esse livro revela um remédio, para curar o mundo, um livro, do poder da cura, no site www.produtosquevangelizam.com.br, você quer fazer uma foto de divulgação, minha filha, faça, faça, pessoal de casa, espera, A gente faz tudo aqui, meu filho, vai, Amós, você achou, meu filho? Se eu for primeiro, aí, isso, por acaso, duas pessoas viajam juntas, sem terem combinado antes? Eita peste, eu tenho uma outra versão, mas vale a tua, leia a tua, eu leio a minha, a minha é da Jerusalém, vai, por acaso, duas pessoas viajam juntas, sem terem combinado antes? A minha versão, será que duas pessoas andam juntas, sem antes, terem entrado em acordo? É a mesma coisa, opa, marido e mulher, vamos fazer uma viagem, até que a morte nos separe, mas não combinaram nada, lembra que eu falei ontem do namoro? Foram para a sobremesa, tem que combinar, esse é o princípio, estarem de acordo com alguma coisa, meus irmãos, parece bobo né, eu sempre falo que as vezes a gente, o óbvio, Wittgenstein, um grande filósofo, o óbvio, não é tão óbvio, cara, você vai fazer uma viagem, vou parar para pensar, você vai tirar férias, você vai tirar férias, você vai para a casa de praia, a casa de praia já é pequena, a casa de praia já não tem ar-condicionado, é um, dois banheiros, para a família inteira, mas você já não se dá, antes da praia com a família, o que vocês vão fazer? se não gostam nem, gente, aquelas férias vai ser um desastre, casamento, estarem de acordo, em que? a verdade, é que todo relacionamento, é um acordo, entre duas pessoas diferentes, hoje eu estou batendo nessa tecla, porque, as vezes, nós esquecemos, da história da outra pessoa, das mágoas que a outra trouxe no casamento, as vezes nós esquecemos, e o grande problema disso, quando nós esquecemos disso, é que nós queremos que a outra pessoa, ela seja o que eu pensei que ela fosse, respeite, a história, da outra pessoa, eu estou batendo nessa tecla, porque eu vejo, um problema, muito sério, agravante, que marido e mulher, tenham, a mesma forma de pensar, em certos aspectos, não em tudo, não é em tudo, que vão pensar igual, mas em algumas coisas, para ser um casamento, tem que ter, o mesmo pensar, por exemplo, fé, em alguma coisa, ponto, ponto e vírgula, para uma família cristã, fé, em Deus, não basta andar juntos, não basta decidir, nós vamos envelhecer juntos, esse andar, tem que ter um propósito, o casal, ter um propósito, por exemplo, nós seremos pessoas honestas, nós não vamos aceitar, dinheiro desonesto, nós não vamos, cair, na corrupção, nós não vamos, fazer certas coisas, estabelecer algumas coisas, que o casal, vai colocar como, isso, é inegociável, é isso que a palavra de Deus, está dizendo, há outras coisas, que se negocia, há outras coisas, que é diferente, não é, todo, o marido gosta de escutar rock, ela gosta de sofrência, ou ele gosta de sofrência, não importa, isso é secundário, se ele gosta de, ela é vegana, ele é carnívoro, está bom, dá para conviver, mas há certas coisas, fundamentais, que se uma das partes, abrir mão, destrói, vão andar juntos, por nada, só lembrar, que esse texto, que nós lemos de Amoz, é quando o povo de Israel, feriu seu relacionamento, com Deus, quando Deus disse isso, ele disse ao povo, voltem a aliança, voltem a união, voltem a me ouvir, eu estava lendo esses dias, inventaram, quem tem aliança, daqui tua aliança, vou dizer, você está ultrapassado, é mesmo? sim, porque saiu uma aliança, inteligente agora, porque que você fez, a Carol, esposa do Jean, saiu uma, inteligente, uma aliança, é uma, quem estiver me escutando em casa, eu achei, achei maravilhoso, ela, ela tem um produto, que é ligado no celular, que ela, faz o batimento cardíaco, 10, que ela, quantas, quantos, quanto peso, quantas calorias você consumiu, massa, mas tem uma coisa legal, rastreador, eita peste, parabéns, mostra ele aqui, parabéns, agora eu te pergunto, o casal que precisar, colocar no outro, um rastreador, por favor, vá para o retiro, faz uma confissão, ou larga a mão do casamento, o dia que você precisar, colocar uma, aliança inteligente, no outro, para rastear, para saber, para onde ela foi, para onde ele foi, seu casamento, está acabado, lamento, então você não está, ultrapassado, ultrapassado está, quem precisa, colocar um rastreador, no cônjuge, acabou confiança, para que andar junto, voltando ao texto, de Amós, se perder aquilo, que é fundamental, respeito, confiança, e perder um valor, outro, que é, se guardar, para o outro, andar junto, eu gostaria, de lembrar, um casal, um casal, na Bíblia, que andavam juntos, mas se estragaram, Ananias e Safira, não precisa ler, mas para quem quiser, ler depois, precisa ler agora, Atos capítulo 4, 32, e esse casal, era um casal normal, andavam juntos sim, mas se mataram juntos, porque tanto ele, Ananias e Safira, eles foram, venderam um terreno, ele mentiu, pediu para ela mentir, ele foi na frente, de São Pedro, mentiu para São Pedro, sobre o valor, acabou de mentir, morreu fulminante, mal tiraram ele, veio ela, com mentira, mentiu também, morreu, então não basta, caminhar juntos, é viver bem juntos, existem valores, que é que vão formar, fazer dessa caminhada, essa caminhada, ter sentido, Ananias e Safira, é como muitos casais hoje, por terem feito opções erradas, estão caminhando para a morte, a morte na vida, é a morte da alma, é preciso caminhar junto, no matrimônio, caminhar com Jesus, lembra os discípulos de Emaús, caminhar com Jesus, é preciso, buscar, dar sentido a vida, um aspecto importante, sempre a ter, que visão espiritual, o casal tem, qual é a visão de santidade, que o casal tem, qual visão de vida, que o casal tem, se nós lembrarmos, o primeiro casal do mundo, Adão e Eva, em, lá, no Gênesis, é impressionante, que diz que, eles mentiram, se enganaram, e também morreram, morreram para a graça, então, eu contei dois exemplos, estavam juntos, mas não basta, estar junto, você pode estar junto, e caminhando, para o abismo, você pode estar junto, e caminhando, para sair do Éden, então você está junto, com a sua esposa, para caminhar, para onde? Para chegar, onde? E eu já estou dizendo, muitos elementos, nos primeiros pais, o diabo, a serpente, Ananias e Safira, o lucro sem medida, o lucro, da venda de um terreno, os fez mentir, para Deus, porque em Ananias e Safira, não pense que é Pedro, que tinha o poder de matar, os próprios exigetas, dizem, porque ele morreu, porque mentiu, para Deus, não era para Pedro, porque ele tinha feito, uma oferta para Deus, é muito sério esse texto, pena que o tempo, não permite a gente aprofundar, Ananias e Safira, levou e disse, oferto a Deus, vamos dizer, eu paguei nesse terreno, eu vendi esse terreno, por dois mil reais, então estou ofertando a Deus, esses dois mil, na verdade eram cinco, uma mentira, para Deus, a mentira, é a morte, de novo, eu vou voltar a um tema, que é fundamental, caminhar juntos, qual a visão, que você tem, de você e sua esposa, daqui a cinco anos, dez anos, daqui a dez anos, você quer estar como, seria tão importante, se marido e mulher, fizesse um planejamento, daqui a dez anos, nós queremos estar como, infelizmente, vou tocar nesse assunto, daqui a dez anos, eu quero, a maioria vai fazer, essa avaliação, eu quero estar, com uma casa tal, neste padrão, neste status, eu quero estar, financeiramente, tranquilo, não estou dizendo, que está errado, só que a conversa, vai começar por ali, e o pior, vai parar por ali, mesmo que você, tiver coragem, de fazer essa conversa, com o teu marido, e tua esposa, sim padre, a gente quer ter um ninho, ótimo, ótimo, mas, e os outros pontos, e os outros pontos, filhos queridos, eu vou continuar, depois, mas, só para fechar, esse raciocínio, a administração financeira, é importante, mas, não é, a mais importante, imprevistos, imprevistos, vão vir, na família, família, terão imprevistos, e como vamos suportá-los, como vamos enfrentar, as tribulações, ter objetivos, ter objetivos financeiros, ter limite de gastos, ter consciência, dos perigos, fazer o seu pé de meia, tudo é válido, mas existem outras coisas, que são tão importantes, e mais importantes, que é esta, a vida íntima, pouco se fala, da vida íntima, a ponto de se perguntar, você é feliz comigo? Eu te faço feliz? Vida íntima? Você é uma pessoa, que se sente completa? Marido, ter coragem, de perguntar para a esposa? Esposa, ter coragem, de perguntar para o marido? Lá na sua intimidade, por favor, esqueçam dos anéis, esqueçam dos colares, esqueça do carro, lá na sua intimidade, você é feliz comigo? Eu consigo, te fazer, sentir uma pessoa especial? Eu consigo, realizar, você do ponto de vista, emocional, sexual, padre, esse assunto, não, ô filho, negue a sexualidade, negue, ouse fazer isso, tanto, que está na Bíblia, para os casais, não, fiquem muito longe, do sexo, posso citar depois, se vocês, em comum acordo, decidirem, fazer, um jejum sexual, por um tempo, por uma causa, como um sacrifício, façam, mas voltem logo, porque o inimigo, se aproveita disso, então, ter coragem, tem casais, que não tem coragem, de falar, da vida íntima, você é, sexualmente, realizado, comigo? você percebe, que a gente fala, tanto, mas existe um tabu, tão grande nisso, vergonha, vergonha, de falar sobre isso, a gente fala, nós estamos no, 2022, mas logo, já vem brincadeira, e eu vou falar isso, depois disso, vou falar, cuidado, um palhacinho, dentro de casa, uma palhacinha, dentro de casa, estraga, bom humor, é uma coisa, um palhacinho, dentro de casa, ninguém quer, uma pessoa, que faz piada, de tudo, ninguém quer, esse assunto, é um tabu, que a gente fala, não, já foi superado, foi superado, quando você vai no Google, foi superado, quando você vai na página pornográfica, é superado, quando você vai no Tinder, é superado, quando você fala, com pessoas, que aí, com pessoas, que, que você encontrou, em redes sociais, que tem muita gente, que conversa, sobre sexualidade, no WhatsApp, quando vai falar, dentro do casamento, tem vergonha, eu coloquei aqui, porque depois, eu vou dizer o texto, a intimidade sexual, ela tem que ser conversada, não ignorada, não subestimada, mas ela tem que ser, trabalhada, descuidar disso, é abrir brechas, para o inimigo, a âncora, eu disse, ei padre, a família, como diz Hebreus, está difícil hoje, manter um casamento, está difícil hoje, manter a família, por isso, a âncora, quando o barco, está agitado, o barco, está agitado, a âncora, da estabilidade, mas se você, percebeu nessa palestra, os conselhos, que apareceram, e tem muito mais, da Bíblia, é para você pegar, a âncora, do teu relacionamento, e jogar no céu, porque quando você, sua esposa, seus filhos, começarem, a se debater, você tem uma âncora, segura, o texto, que eu disse, acha para mim, 1 Coríntios 7,5, antes de, só para fechar o raciocínio, que os dois, não se neguem, um ao outro, a não ser, que concordem, em não ter relações, por algum tempo, vocês entenderam, não, não, fala mais grande, fala, vai, vai, que os dois, não se neguem, um ao outro, não se neguem, um ao outro, não deixe de fazer sexo, vamos falar o português rasgado, continua, a não ser que concordem, em não ter relações, por algum tempo, por algum tempo, a fim de se dedicar, a oração, entendeu, um sacrifício, para a oração, continua, mas depois, devem voltar, a ter relações, a fim de não caírem, nas tentações, de Satanás, por não poderem, se dominar, compreendeu, vida íntima, vamos rezar um pouquinho, queria rezar, nesse momento, sobre a família, família, que reza unida, unida, sempre estará, se um casal, está junto, eu vou, ao próximo palestra, também a família, casal, tenha as mãos, e se você, está em casa, pede a bênção, no teu lar, que a oração, seja, âncora, jogada no céu, que a tua família, esteja unida, em Deus, família, que reza unida, unida, sempre estará, com teus anjos, e santos, sempre a nos guardar, amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto